Homem é preso com faca dentro de um supermercado na zona sul da nossa capital Terezina Ele estava, viu seu Raimundinho, presta atenção ao pião da Jaqueline Ele estava com a arma na cintura Aí os seguranças perceberam aquela onda, aquele negócio, onde ele mexe, aquele negócio O pessoal dizendo que era uma arma branca, mas acho que era a cor de... era marrom, que era uma faca Não era branca, era marrom, né? Então, a segurança ali do supermercado Acionou a polícia E aí o Tony Silva te conta o restante Espela pra geral, Rafael, vai Alô Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, que fica na zona sul da capital Acabam de chegar à central de flagrante de Terezina Conduzindo um homem, que de acordo com as informações, estava em um supermercado Também na zona sul, e armado com uma faca Após receberem a denúncia, os policiais fizeram a abordagem e constataram a veracidade da informação A gente foi acionado pela insegurança lá do Mix Mateus, quando de lá se encontrava um elemento de posse de uma arma branca na cintura Que foi avistado pela insegurança, e lá deteram ele e acionaram a nossa viatura do 6º Batalhão, né? Chegando lá, a gente fez a detecção do mesmo e conduzimos até a central de flagrante para procedimento Informações do mesmo, ele informa que já no passado matou outro indivíduo, né? Ele é homicídio, aí cumpriu a pena, né? De homicídio, tá solto, mas foi pego novamente, né? Adentrando no supermercado com arma branca Disse que era para sua defesa, né? Mas não justifica Sargento, ele já foi identificado? Não, só o primeiro nome, Marcos Ele é de qual região? Região Sudeste, de Celo Região Sudeste, de Celo Região Sudeste, de Celo